Bom dia, gente. Hoje, pra mim, não é um dia bom. Eu perdi um tio meu que eu amo demais e é dessa forma que eu quero fazer a homenagem pra eles. Eu pedi oração pra vocês e agradeço a todos que oraram por ele. Era um palmeirense fanático, assim como meu pai, conhece a história inteira do Palmeiras. Eu acho que é dessa forma que a gente tem que homenageá-lo. Eu fiz um vídeo com ele há muito tempo atrás, lá no começo do canal. E eu vou deixar o vídeo dele aqui pra vocês verem, pra vocês assistirem. E é dessa forma que eu vou tentar... Exatamente por isso que eu criei o canal, pra imortalizar pessoas que eu amo. E ela é uma dessa. Bom, obrigado pelo carinho de todos. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, povo do Palmeiras MVVC. Nós estamos aqui com o Matheusinho, com a lenda viva meu tio Dito, que representa muito o que é o Palmeiras pra mim também, assim como o meu pai, é uma referência pra mim, de toda a minha paixão pelo Palmeiras, de tudo que eu vivi sobre o Palmeiras. Ele tem... Para lá, volta de... Ferrou. Não vou não. Não, volta de lá. Não, não vou voltar não. Não vou voltar não, agora se vira aí. Porque eu não vou voltar não. Não, para lá, filho. Vai, continua, pô. Tudo que a gente viveu até hoje, vários títulos eu passei com ele, tudo. Tô com o Didé aqui, ele vai aparecer na outra hora, ele não quer aparecer porque tá sem a camiseta. E eu sou chorão mesmo, então quem me conhece sabe o quanto eu sou chorão. Nós vamos fazer a mesma pergunta que eu fiz pro meu pai, pra ele. Pra ele resenhar com a gente, conversar com a gente sobre o que que ele acha, qual é o Palmeiras ideal pra ele hoje. De todos esses tempos que ele viveu e até o que ele não viveu, qual seria a escalação perfeita do Palmeiras pra ele. E aí tio, o que que você acha, o que que é o Palmeiras perfeito pra você, nos últimos cento e tralala anos. Ah, o Palmeiras teve muitos jogadores bons. Crátio mesmo, bom jogador. Você quer a seleção de todos os tempos do Palmeiras. Todos os tempos. Pro senhor, qual foi a seleção de todos os tempos? Os melhores. Na minha opinião, eu acho que goleiro é Marcos. Certo. Embora teve goleiros bons, e Valdir mesmo foi um lateral direito de Jalma Santos. Embora teve Cafu, teve um monte de cara bom. Central, Luiz Pereira. Eu acho. Na minha opinião, Luiz Pereira foi o melhor central que o Palmeiras teve até hoje. Tá, depois o Matheusinho vai fazer certinho com a figurinha, tá Matheus? Você faz e você posta junto com a instalação dele. O quarto zagueiro, naquele tempo que é o segundo zagueiro, teve também muitos bons, mas eu acho que teve o Darlinho Pereira, foi um monstro jogador. Lateral esquerdo, o Roberto Carlos. Sensacional, acho que estaria na escalação de qualquer um, né? O Roberto Carlos, igual o Roberto Carlos, teve algum, você viu o Júnior, que jogou bastante tempo no Palmeiras, teve o Zeca, né? No tempo da academia, mas o Luiz, o Roberto Carlos. O Roberto Carlos. Aí, no meio do campo, sem dúvida, foi, na minha opinião, foi Dudu e Ademir Adia. Descordando da escalação do meu pai, né? É. Meu avô não pôs nem a Leivinha, nem Ademir Adia. Dudu e Ademir Adia. O único cara que marcava o Pelé era o Dudu. O Dudu era um carrapato no Pelé. O Palmeiras, o único time que ganhava no Santos era o Palmeiras. Eu acho que isso daí é a unanimidade também, em todas as instalações, né, o Dudu. O Edu era a Leivinha, embora que teve meias, bom, teve, por exemplo, teve bastante meia, meia bom, meia esquerda bom no Palmeiras. O Edu, o Edu Manga mesmo, foi um, o Jorginho, Jorginho jogou muito no Palmeiras. Só que na hora de decisão, eles tremeram. Aham. Nós ganhamos muitos títulos com o Dudu, né, tio, também? Com o Dudu. E depois, ali na frente, tinha mais, mais antigo, era o Jorginho, que eu vi pouco jogado. E foi o Edu, Edu, o Bala, sem dúvida, o Leivinha, que subia quase dois metros para cabecear, fez muito gol para o Palmeiras. Jorginho Mendonça, também. Centravote, Evair. Esse aí eu acho que também é uma unanimidade, né? O Bala, que teve o Vavá, que fez muito gol pelo Palmeiras, teve Toninho, muita gente, pouca gente fala de Toninho, Toninho Bastinho, mas fez muito gol pelo Palmeiras, Toninho. Era o Rosemiro que cruzava lá e o Toninho caçava. E o Ponta Esquerda, teve, já teve menos, né, teve o Ney, que era da academia, o Ney, teve mais quem? O Esquerda, o Camila 17? O Onze. O Onze. É, eu acho que é, é por aí, teve, teve muitos caras, aí eu esqueci de falar do Rivaldo, que também, era um meia muito bom, genial, a Rivaldo. O Médio Volante, teve, teve o, aquele moleque lá, o Célia Sampaio. Ah, o Sampaio. Célia Sampaio, jogou muita bola no Palmeiras também. E é por aí, eu acho que o time que mais representou o Palmeiras foi esse. Ah, por cima, né? É, na minha opinião, né, porque tem várias opiniões. Tem várias opiniões, mas é legal a gente pegar de pessoas que realmente viveram aquilo, né, porque eu nasci 76, mas eu vivenciei mais a década de 80, o sofrimento do Palmeiras, e 90 começou as glórias pra nós, né, pra mim. Mas você já tem uma bagagem enorme pra falar do que é o Palmeiras. Tem, eu não vi jogar, mas dizem que o Bélodan Catan jogava muito. Muito bom. O Romero jogava muito. E o Palmeiras teve muitos jogadores bons, que nem o Atime mesmo. O Atime, quando veio de lá, teve o Madurga, que fazia muito gol também. Então ficou Marcos, Djalma Santos, Luiz Pereira, Dario Pereira, e Roberto Carlos. Dudu e Ademir, certo? Edu, Leivinha, Evaê e Ney. Pronto, fechou. Agora eu quero te fazer uma pergunta, tio. Gusado, tio. Gusadíssimo. Foi jogar no 4-2-4, velho. Qual foi o Palmeiras, assim, o jogo do Palmeiras que mais marcou o senhor, tio? Eu sei que essa pergunta nós não... Então. Eu acho, na minha opinião, que marcou muito pra mim foi quando o Marcelinho Carioca perdeu o pênalti lá que o Marcos pegou. Aquele jogo pra mim lá... Foi de explodir o coração, né? Foi de ir lá, foi de arrebentar. Acho que ali foi mais que um título aquilo ali, né? Tô perguntando pro Dider, porque é um monstro também. Ele tava explicando sobre o jogo que ele mais se emocionou, né? Que foi o jogo Palmeiras e Corinthians. O Marcos pegou o pênalti. Que eu acho que foi mais que um título aquilo ali pra nós, né, tio? Foi. E ele queria fazer uma correção sobre o sete, o camisa sete. Pode falar, tio. É... O Edmundo no lugar do Bala. Do Bala, beleza. E o técnico pro senhor, tio? Qual foi o técnico? Sem dúvida, o Oswaldo Brandão. Então, fechou. Tio, muito obrigado. Obrigado. Obrigado demais por tudo aí. Então, nós vamos ficando por aqui, gente. Vamos que vamos, que o show não pode parar. E não vai continuar. E aí Ok Obrigado.